Depois de mais de 10 anos, minha ideia foi voltar para o PC, depois de usar muito tempo isso aqui. Mas por que eu comprei um PC da Pichal e não mantei do zero? Vou explicar para vocês hoje e vou mostrar como ele chegou e como vem o PC da Pichal. Porque eu vejo muita coisa na internet, principalmente Twitter, muita gente ofendendo a empresa, falando mal e tal. Então eu vou contar a minha experiência, tá? Esse vídeo não é uma recomendação, até porque eu não tenho patrocínio nenhum com eles. Mas eu vou apenas contar a minha experiência e como foi que funcionou as coisas. E é isso, cara. O PCzinho está aqui, né? Já mostrei para vocês em outros vídeos. Já botei fãs adicionais, como vocês podem ver, uma aqui e outra aqui, e uma atrás, fazendo um push em pull, né? Fazendo uma trajetória de exaustão aqui e aqui em cima, tanto que ela está saindo aqui, ó. Mantendo o PC com uma refrigeração bem incoerente. Puxa o ar frio daqui de fora, joga aqui para dentro e aqui continua andando. Vai embora, indo para trás e para cima. E pretendo botar embaixo também, jogando o ar para cima, porque o calor sobe. O ar quente sobe, sendo assim, botando aqui embaixo, vai auxiliar o calor da placa de vídeo subir e se expandir. Então esse vai ser o projeto final do PC. Ainda falta duas fãs para botar aqui embaixo, tá? Bom, vamos lá. Sobre o PC. Como ele veio? Ele veio com esses montes de caixa, inclusive eu já botei um monte de bagulho aqui dentro, então ignorem. Mas, cara, ele veio muito protegido, tá? Aqui é a caixa da Narok, né? Que no caso é a torre. Vocês podem ver. Acho que é da própria Pichal essa marca, se eu não me engano. Aqui eles mandam a caixa de todos os itens que estão no PC. O Ryzen 5, certo? O Ryzen 5. A RTX 3050. Está aqui a placa-mãe. E a fonte. E aqui a caixa da Pichal. Que é enorme, inclusive, tá? Ela veio cheia desses plásticos com ar aqui, ó. Para manter bem firme, tá? Ele veio realmente bem firme. Não só isso, como ele também veio com isso aqui, ó. Com essa espuma aqui. Deixa eu segurar, tá? Porque realmente ficou bem firme. Para não se mexer no caminho, não acontecer nada. Muito bem protegido. Não tem nada que reclamar quanto a isso, tá? Aqui como podendo ver. As caixas que vieram, né? Veio até um certificado, que eu não lembro de tal. Acho que deve estar aqui. Mas aqui, ó. Dentro da caixa da placa-mãe vem só isso aqui. Que, inclusive, me estranhei um pouquinho. Porque essa placa-mãe tem suporte a alguns SSDs, né? SSD SATA. Porém, o PC aqui só veio com o SSD SATA instalado. E não veio o cabo adicional. O cabo, no caso de dados, ele não veio. Veio apenas o da fonte, por motivos ovos, porque era a fonte. E eu tive que comprar. E eu achei meio estranho. Eu jurava que viesse. Pelo menos uns cabos adicionais SATA, né? Eu não cheguei a ver aqui se vem. Mas eu pensei que viesse, pelo menos, alguns cabos, né? Mas não, não veio. Enfim, se quiser fazer upgrade, fica a dica de que vocês vão ter que comprar um cabo SATA data, né? Aqui está a nossa Galaxy. Deixa eu pegar ela aqui. É um modelinho de 6 GB, tá? Ou de entrada. É de 70 watts. Ou seja, nem o conector precisa de fonte. Bem suave, tá? Aqui vocês podem ver o nosso Ryzen. É o 5500. Que eu falei com vocês, né? Já mostrei com vocês em vários vídeos. Desbloqueado, inclusive. Eu já fiz overclock. Não sei se aqui fala qual é a frequência dele. Aqui, ó. 4.2 GHz Max em boost. O meu está chegando a 4.5. Então, já fiz um overclockzinho nele. Aqui é a nossa fonte. Essa fonte eu sei que é da própria Pichal. É uma Thunder. Uma Monster Thunder. De 600 watts. E eu acho que está aqui o certificado que eles mandaram, ó. Eles mandam, inclusive, dois cabos, tá? Isso aqui são as memórias também. Eles mandam da memória, ó. A T-Force. Que eu já modifiquei uma, tá? Mas aqui está as duas memórias que vieram. De 8 GB da T-Force. Que também é delas. E aqui vem o SSD. Que é o deles também, ó. Que já vem a caixinha. Eles mandam caixa de tudo, tá, galera? Caixa de tudo. E aqui vem uma fonte. Que é a fonte original. Eu estou usando a fonte vermelha da Pichal. Para combinar com o setup. Porque a Pichal me mandou uma fonte vermelha. E um cabo HDMI vermelho, tá? Então, eu estou usando no computador a fonte. E aqui... Eles mandam um certificado. Certificado. A cada vez assinou pela compra. Mostrando o setor de qualidade. Que fizeram vários testes. E que ele passou em todos os testes, ó. De montagem. Do armazenamento. Expressão visual. Eles mandam aqui a pontuação do AIDA64. Do PC Mark. Tudo certinho, tá? Assinado aqui. As empresas embaixo. Tudo bonitinho, tá? Então, como eu falei para vocês, galera. Que eu mostrei para vocês, tá? O PCzinho está aqui, ó. Vamos olhar lá dentro como é que está a situação. Vou ligar agora aqui o monitor. E a gente se fala no sistema para mandar o que eu já fiz nesse computador. E comentar por que da minha escolha, tá? Mas, basicamente é isso. A torre é essa aqui, tá? Ele já vem com essas três fãs. Apenas as três fãs, tá? Mais nada. Fazendo o sistema de empurrar o ar para dentro. Só isso. Como eu falei aqui, o cabo sata vermelho, ó. Eu que tive que botar, eu tive que comprar. Porque não veio, tá? A fonte fica aqui. Jogando um ar para baixo. Que você pode sentar até aqui embaixo, tá? Para resfriar. Essa torre tem espaço para cinco fãs, né? São duas de 120 aqui embaixo, ó. Uma aqui, outra aqui. Uma de 120 atrás. E duas de 120 em cima. Tá? Então, ela é bem espaçosa, inclusive. Até achei bacana isso aqui. Eu pensei em colocar um watercooler, mas esse processador é tão gelado que não precisou. Vocês vão ver que eu jogando bate 50 graus. No máximo 60. Então, desnecessário. Vem com três USB, sendo duas normais e uma 3.0. Vocês estão podendo ver aqui, ó. Aqui em cima vem o conector de fone, microfone. Que eu uso atrás, tá? Cara, atrás tá vergonha. Mas eu vou mostrar para vocês. Porque eu sei que vocês vão querer ver. Aqui do lado não tem nada que é fechado. Aqui é onde fica o fio, fica o gato net que tá aqui. Porque ele vem arrumadinho, tá, galera? Mas para eu botar as fãs e botar tudo, eu já fiz um gato net que tá aqui escondido. Que vocês nunca vão ver. Aqui atrás, ó. Vocês podem ver que aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Firmão aí. Aqui são quatro USBs, tá? São seis, na verdade. São quatro. Mais dois aqui em cima. Aqui. Vocês não conseguem ver porque tá meio preso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Pronto. Aqui assim, ó. Vou botar assim. Pronto. Agora vocês vão conseguindo ver, ó. Vocês vão ver que tem duas USBs aqui em cima. Uma entradinha de PS2, tá? Para teclado ou mouse, aqui eles antigos, tá? Uma HDMI, para caso vocês queiram colocar um processador da linha G, né? Que tem gráfico integrado. E aqui embaixo vem uma VGA. Se eu não me engano, acho que é VGA. E aqui tá aqui, ó. Duas USBs 3.0. E aqui mais duas USBs normais, tá? Aqui tem um cabo de rede. E embaixo tem o microfone, fone. E aquele azulzinho que eu acho que é para... Eu não lembro aqui que serve ser azul não, sinceramente. E aqui tá a placa de vídeo, tá? Tem três DPI, né? Display Port. Tá fechado. E a HDMI que é que eu tô usando, certo? E a fonte tá aqui bem aqui embaixo. Vocês podem ver a fonte com o cabo de apixal vermelho. Eu tô usando um hub, porque eu uso muito USB, tá? E para deixar mais organizado, ó. Resolvi botar esse hubzinho aqui, o SBC. Mas tá com um adaptadorzinho aqui, ó. Fã, vocês já estão disputando? Porque... Esse computador é silencioso, tá? Mas as fãs que eu coloquei não são tanto. São silenciosas, mas não chega a ser aquela coisa não, tá? O som do meu PC com as fãs adicionais ficou assim. Deixa eu ficar um pouquinho quieto para vocês escutarem. Porém, não sei se vão conseguir perceber, mas... Aqui na frente, ó, já não sai tanto som. Que são as fãs que vieram, tá vendo? Só as de cima que eu botei adicional, porque elas são mais fortes, ó. Então, ó o som, ó. Você percebe que ela tá, ó, jogando o ar pra cima, ó. Tá bem fortinho. Tá? E é isso. Vamos pro sistema. Bom, galera, vamos lá. Estamos aqui no desktop, né? Vocês estão podendo ver aí, claramente. E vou falar pra vocês como foi o processo de compra. No caso do meu PC. Cara, foi super tranquilo, tá? Eu vi ele aqui no anúncio. Inclusive, ainda tá, ainda, tá? Por 16 dias ainda restantes. Eu paguei um pouquinho mais barato que isso aqui. Pouca coisa só, tá? O que encareceu ele um pouco foi o frete pra cá. Eu usei a Jadlog, que eu também vejo muita reclamação na internet. O meu PC é esse aqui. Como eu falei, esse vídeo não é uma recomendação. Não estou recomendando esse PC, tá? A minha realidade pode ser diferenciada de vocês. Eu tinha um dinheiro certo que não podia subir. E por causa desse dinheiro certo, eu pensei no seguinte. Como eu já falei em outros vídeos, vou pegar um computador com possibilidade de upgrade. E no preço que eu tinha, que era de R$3.200, eu só conseguia um computador com core 5, core 7, de 9ª geração, 8ª geração, essas coisas. E aí eu pensei, não, não vai ser isso. Porque Intel, se eu tiver que fazer o upgrade depois, eu vou ter que trocar o kit inteiro. Vou ter que trocar a placa-mãe, vou ter que trocar o processador, aquela coisa toda e vai ser caro. Falei, não, se eu vou pro computador, eu vou começar com Ryzen. Eu não uso AMD há muitos anos, muitos anos mesmo, tá? Desde o meu primeiro computador lá atrás, que no meu primeiro computador era um AMD Sample. Então, eu tive. Mas depois foi só Intel o tempo inteiro, tá? Inclusive, placa de vídeo AMD eu nunca usei. Inclusive, falando de mim particularmente, tenho muito preconceito com a placa de vídeo AMD. Porque eu conheço muita gente, muitos amigos meus que têm, vivem reclamando de drive, de jogo caixando, que não sei o que. Então, eu, sim, eu, 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 Franco Luiz, eu tenho um preconceito com a placa de vídeo AMD. Pode acontecer de não ter? Pode. Até porque, quando eu vi nessa casa aqui do preço, eu pensei em pegar um com RX 6600. Porque é bem melhor que a 3050. Porém, o preço estava um pouquinho acima, mas eu ia pegar, mesmo eu tendo preconceito. Porém, meu preconceito não me impede de pegar o melhor custo-benefício. Por isso eu estou falando, esse produto não é uma recomendação minha. Vocês querem pegar? Vocês estão com dinheiro igual ao meu, curto, assim? Vale muito a pena. E eu vou explicar o porquê. Agora, o núcleo que eu queria aí mesmo, vou ver se eu acho ele aqui, tá? Talvez eu não encontre mais ele aqui. Mas era um computador com uma RX 6600. Que estava um preço até semelhante, tá? Estava um preço até bem próximo. Se eu escrever aqui, RX 6600, deixa eu ver se ele aparece. Mas era um preço bem até que não era muito cima não. Cadê? Tudo Intel? Vocês podem ver, tudo Intel, basicamente. Era esse aqui, ó. Tá? Só que esse aqui não vem montado. Esse aqui eu tenho que montar. Mas era esse aqui. Você pode ver que o preço, ó, não era tão longe. Porém, o que me ferrou nesse caso aqui? É que na hora da compra, que eu botava o frete pra minha casa, aqui em Magé, eu moro em Magé, Rio de Janeiro. O frete era pra coisas de 100 a 200 reais. Entendeu? 100 a 200 reais. Acho que, se não me engano, estava a 100 e pouco. Quase 200. Então, não dava. Extrapolou o meu orçamento. Porém, a ideia era pegar esse aqui. Esse aqui é muito melhor. É um 5600X com a 6600. Esse sim, o computador que eu recomendo pra qualquer pessoa. Ah, mas o CCD só tem 8 GB de RAM. Cara, assim, RAM é barato. A primeira coisa que eu fiz quando eu comprei meu PC, esse aqui, que já veio com 16 GB, inclusive, foi eu comprar uma RAM de 16 GB. Eu comprei uma RAM de 16 GB, que é uma que eu já mostrei pra vocês, uma XPG, tá? De 16 GB, de 3200 MHz. Então, RAM é barato. Então, eu já estava planejando pegar uma RAM. Entendeu? Por isso que já estava tudo nos conformes. E a SSD eu já tinha aqui. Então, por isso que eu falei. No meu caso, é um pouco diferente de algumas pessoas. Eu já tinha SSD aqui. Então, até aí, tranquilo. Como eu falei, eu já fiz um monte de overclock. Então, esse processador, por exemplo, ele vai até 4.6 GHz. O meu já está indo até 4.5. Então, a gente está ali pau a pau. Porém, a gente perde em cache, né? Em tamanho de cache. Em algumas coisinhas. Mas que, sinceramente, até o momento, o processador não está sendo nenhum problema pra mim. Todo jogo que eu peguei não chega nem. Eu vou usar 70% dele. Então, o processador acho que está muito acima da minha placa de vídeo, inclusive. Então, não é o momento agora pra isso. E outra. Se eu quiser fazer um upgrade, um Ryzen 5 5600G, aparece em promoção direto. E é bem mais tranquilo do que eu ter que trocar a placa-mãe, se fosse um Intel. Então, esse foi o motivo, tá? Se vocês querem um computador recomendado por mim, assim, eu recomendo, mas repito o que eu falei no início do vídeo. Não tenho quaisquer parceria com o Pichal, nem com o Terabyte, nem com o Kabum. Inclusive, eu queria ter, porque eu compro muitas coisas, principalmente na Kabum. Mas eu não tenho. Então, eu só estou falando, assim, como uma pessoa normal mesmo. Não se liga em mim como um canal de hardware, algum tipo. Não. Uma pessoa normal. Minha recomendação é essa. Agora, se o computador vai ser bom, se vocês vão ter bug, eu não sei, cara. Assim, sinceramente, eu não sei. Porque, como eu falei, eu tenho muito preconceito com o MD. Inclusive, eu tenho um amigo meu que tem a RX 6600, tá? E, por exemplo, no jogo The Final, ele vive crachando. Crachando direto. Inclusive, deve estar aqui na minha pesquisa, ó. Quer ver, ó. The Final... Não. Aqui não. Deve estar no Edge. Quer ver, ó. Porque eu instalei o Opera há pouco tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu procurei já aqui, ó. Unreal Engine 5, Crash MD. Vocês vão ver que eu cliquei em vários links, ó. Ó. Como consertar, como consertar. Porque eu tentei ajudar meu amigo de qualquer jeito. Como consertar, como consertar. Porque ele teve muito problema no The Final. Tanto o amigo com RX 6600, como um com 5500XT. E The Final é um jogo que eu jogo bastante. Então, por isso que eu falei com vocês. Meu preconceito com o MD. Eu queria algo que me desse tranquilidade. Eu confio na NVIDIA nesse caso, tá? Eu sei que você vai pagar mais cara por ser NVIDIA e tudo mais. Eu entendo todos os trâmites. Porém, foi como eu falei. Se eu tivesse um dinheiro a mais, meu PC teria sido esse aqui, tá? Mesmo eu tendo preconceito com o MD, eu pegaria esse PC por achar esse conjunto perfeito. Porém, como eu falei pra vocês, né? Nem tudo são flores. Eu estava com o dinheiro certo. Então, o melhor era esse aqui. Porque na casa de 3200, que foi o quanto eu paguei nesse PCzinho aqui, só tinha Intel de Core 5 de 5ª geração, 7ª geração, 8ª geração. Entendeu? Tudo muito caro. Muito caro. Inclusive, chegava a beirar 4 mil. Isso aqui foi um achado enorme, meu, na época que eu comprei. Há um tempinho atrás. Então, foi um achado enorme. E qual foi o lance que eu falei com vocês? O intuito, como eu falei, era pegar um PC que desse para fazer o upgrade. Então, eu peguei esse aqui, porque ele é um M4, ele é 4.2 GHz, eu já fiz um 2.0. E é simplesmente eu vou lá e troco o processador. Pronto. Não preciso trocar o kit inteiro. E já vem uma fã de 600. Uma fã de 600 não. Uma PSU de 600. E uma PSU de 600, pra mim, hoje, das placas que eu vejo, já basta. Porque, por exemplo, eu tenho a vontade de pegar uma 3060 Ti. ou 4060 Ti. E ambas pedem uma fã, uma fonte de 550, entendeu? No máximo 600. E a minha é 600. Então, eu também já estou ali, sabe? Se eu quiser fazer o upgrade. Como eu falei, a memória, a placa, ops, desculpa. A memória, eu já comprei de 16, então, já estou com 24 GB, que eu sempre falo com vocês, que eu já mostrei várias vezes, tá? E o SSD, eu já tinha um monte aqui. Então, eu só saí metendo SSD ali, acabou. Entendeu? E as fãs, o conjuntinho de fãs que eu mostrei para vocês no início, que foram três, cara, foi super barato. Eu paguei, acho que, 60 reais na Shopee. Entendeu? 60 reais na Shopee. Inclusive, se vocês quiserem, me falem que eu posto o link para vocês depois, mas, foi, acho que, 60 reais um kit com três fãs. Então, eu botei duas em cima ali, e vou ver se eu compro duas, botar duas embaixo. Aí, acabou. A gente pode ver que é o meu PC que está aqui, ó. Como eu falei para vocês, só vem com essa fã da frente, não vem com as adicionais que eu coloquei. Tá? Ele vem literalmente assim, ó. Purinho. Porém, mesmo ele vindo assim, galera, a temperatura é super tranquila, tá? Super tranquila. Eu botei por precaução, porque eu moro no Rio de Janeiro, daqui a pouco vai chegar aquele vierão forte, então, já está nos esquemas. Inclusive, como eu falei, ainda falta botar duas fãs embaixo. Mas, super tranquilo, tá? E essa placa de vídeo aqui, nem conectou tem. Ah, nem conectou. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Calma aí, se eu apertar aqui, como é que eu esqueci como é que bota para poder ver? Cabo, gabinete, aqui, inclusive aqui mostra o que vem, como eu falei, um cabo vermelho da Pichal, uma HDMI vermelho da Pichal, e aqui está a placa de vídeo, uma Galaxy, modelo Galaxy. Eu não estou conseguindo clicar aqui, calma aí, porque tem um esquema nesse site que é um pouco chato, você tem que apertar aqui, em ver configuração completa. Aí, aqui, apertando aqui, eu consigo nela. Então assim, vocês podem ver que é uma placa de 6 GB, ela é de 70 watts, ela é bem fria, inclusive foi o que me possibilitou fazer isso aqui, que eu já mostrei em outros vídeos, que é o que? O undervolt, junto com uma melhoria de overclock. Não sei se aqui vai mostrar, aqui, ela está em 2107, no momento, megahertz, que foi o que eu estabilizei nessa configuração aqui, porém, eu já tenho 3 perfis, esse terceiro chega até 2,300 megahertz, porém, tem um jogo específico que crasha, por isso que eu não uso ele direto, mas tem um jogo específico que crasha. Esse aqui no 2, chega a 2,200, e esse aqui 2,100. Por que eu estou usando esse aqui de 2,100? Porque nesse aqui, o undervolt que eu fiz foi o mais agressivo, foi para 900, praticamente, 990 milivolts, ainda 2,100 e 7, entendeu? Então, ou seja, eu fiz overclock nela, para 2,100 e 7 megahertz, diminui o aquecimento, com undervolt, puxando daqui, e estabilizei minha placa, sinceramente, jogando, deixa eu ver aqui, se mostra para vocês jogando aqui, ó, jogando, foi a 62 graus, e jogando, o que eu falo, era um jogo pesado, foi o Dylite 2, com o R3 ativo, inclusive, é um vídeo que vai sair no canal, está para sair, e foi o último jogo que eu joguei, com o RT ativo, tudo no alto, puxando muito da placa, 62 graus, ou seja, usou quase nada, usou quase nada, então, bem suave, como eu falei, o processador para vocês aqui, aqui o Ryzen, jogando o Dylite também, que é um jogo pesado, como eu falei, 67 graus, foi o máximo que ele pegou também, então, é um computador bem frio, e essa placa, por não ter, por não puxar muitos watts, ajuda muito nisso, ela nem conector de fonte tem, então, é bem tranquilo, eu acho que aqui em cima mostra, está vendo? Nem conector tem, então, ela é bem gelada, então, é bem tranquilo, entendeu? Bem tranquilo, essa plaquinha aqui, inclusive, ela vem aqui, como ela fala, ela tem esse one click OC aqui, que faz ela ir até 1485 MHz, porém, só explicando aqui, que com esse one click OC, você apertando nele, ele analisa seu hardware, e faz um over, nele, ele fez um over na minha placa de vídeo, que ela foi até 1800, então, o próprio programa já subiu bastante, o clock, não foi 1485, ele foi 1800, foi aí que eu pensei, eu posso ter dado sorte no silício, eu vou subir mais, então, eu saí de um boost original de 1470, para 2.100, como vocês estão vendo agora, chega a 2.300, porém, nesse aí, um jogo crash, então, eu estou usando esse aqui, porém, eu subi muito, eu dei sorte no silício, eu subi também no silício, eu dei sorte no silício, como vocês estão podendo ver, aqui está o número de Kudas, 6 GB de VRAM, vocês podem falar, 6 GB de VRAM é baixo? Cara, é e não é, pelo que eu jogo no 3i com 4 GB, ele vai segurando muito jogo, que não seja com gráfico muito avançado, muita textura, mas muitos jogos, não estão consumindo os 4 GB de VRAM dele ainda, consome 3 e pouco, e eu estou jogando em Full HD, não estou jogando acima do Full HD, então, 6 GB até agora, eu não tive jogo que teve problema com isso, na verdade, eu tive um, que foi o Star Wars Jedi Survival, quando eu coloquei o jogo no alto, e coloquei o Raytrace, assim que eu tive o Raytrace, ele crashou, falando que era VRAM, porque o Raytrace puxa VRAM, então, assim que eu tive o Raytrace, ele crashou, agora, no médio com o Raytrace, ele aceitou, então, foi o único, mas o resto, eu não tive nenhum problema com o VRAM, inclusive, é um dos motivos de eu ter, botar acima de 16 GB de RAM, porque se por acaso, eu ultrapassar a VRAM, ele vai usar a memória de, do sistema, memória de RAM, então, com 24 GB, eu tenho o suficiente, então, vamos lá, vamos lá, feito isso, o que eu fiz? Comprei, eu paguei no Pix, por isso que eu tive um desconto bom, porque eu paguei no Pix, feito o pagamento, cara, eu vou mostrar para vocês agora o rastreio, vocês estão podendo ver aqui, que foi até, mas é, é esse negócio enorme aqui? É, mas não demorou não, tá galera, eu comprei, se eu não estou enganado, foi numa sexta-feira, que eu comprei, no mesmo dia, que vocês estão podendo ver, ele já foi despachado, no mesmo dia, ó, foi criado às 4h59, praticamente 5h da tarde, 5h30 já foi despachado, por quê? Porque eu acho que esses computadores, eles já meio que pré-montam, igual o notebook, eles já fazem todos os testes, já vem tudo, e coloca na caixa, só esperando a compra, assim que a pessoa compra, eu acho que eles devem tirar da caixa, ligar para ver se está tudo certo, e despachou, ele chegou com o Windows 10, então eu tive que formatar o botão Windows 11, formatei porque eu quis também, tá, não é obrigatório, porém, foi bem tranquilo, então, o que vocês estão podendo ver aqui, foi criado no dia 12, tá, despachado no dia 12 também, que já foi entregue na MundaJadlog, aí a partir daqui já é com a Jadlog, tanto que aparece até aqui, em Joinville, Santa Catarina, né, para o Rio de Janeiro, aí aqui foi dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, quer dizer, no próprio dia 15 chegou na minha casa, foi simplesmente 2 dias, galera, e nem foi 2 dias úteis, porque, como eu falei, eu comprei numa sexta, dia 12 do 4, acho que foi uma sexta-feira, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, sexta-feira, 12 do 4, ele chegou na segunda, ou seja, os dois finisão de semana, foi super rápido, foi praticamente um dia útil, né, porque final de semana não conta, então foi um dia útil, e chegou no dia 15 aqui, chegou bem rápido até, aqui eles falam que às 10h36, chegou aqui, né, mas ele chegou aqui em casa, era mais ou menos umas 2h da tarde, foi até aqui, entrega, 7h24, tá vendo, mas só que foi 2h e pouca da tarde que chegou aqui em casa, mas, super rápido, sobre a Jadlog, já comprei outras coisas na Jadlog, então, meu próprio celular, tá aqui, o iPhone, chegou também, ele chegou, se eu não me engano, em um dia útil, foi, eu comprei de manhã, chegou no outro dia tarde, mas, aí tem uma coisa, né, eu comprei numa loja, e pelo que eu vi no rastreio, já veio do Rio, ele veio lá do Rio de Janeiro até Magé, então, aí é tranquilão, né, mas eu não tive problema nenhum com a Jadlog até hoje, então, assim, eu falo por mim, eu sei que muita gente já teve, mas, como eu falei com vocês no início do vídeo, é apenas a minha experiência como consumidor, o que aconteceu, tá, foi super rápido, cara, o produto chegou aqui 100%, sem nada, sem nenhum arranhão, muito bem cuidado, eu fiquei muito surpreso, inclusive, quando ele chegou aqui, eu falei, caramba, e realmente, galera, ele chegou pronto para uso, eu só botei o HDMI, liguei a fonte, o teclado e o mouse, liguei, brum, já estava lá, o Windows 10, tudo bonitinho, tá, então, para quem quer apenas comprar e sair usando, 100%, inclusive, como vocês podem ver, ele já veio montado, inclusive, montado e certificado, que também, foi um dos motivos de eu querer ele, porque, eu estou fora da área de computador, de desktop, no caso, há mais de 10 anos, na época que eu tive desktop, não tinha nem RGB, estava começando a aparecer a onda de RGB, mas nem tinha na época, então, eu fiquei com receio até, de montar PC hoje em dia, porque eu não sei como é que está hoje em dia, galera, eu estou muito atrasado, mas muito atrasado mesmo, por exemplo, eu nem sei como liga o RGB, então, eu descobri quando fui botar fã agora, que ele se conecta ali na fonte, rapidinho e vai, mas, eu nem sabia disso, sabe, eu estou, agora que eu estou com PC, eu já abri, já analisei, já vi tudo direitinho, como é que está hoje em dia, não chega a estar tão diferente de antigamente, tá, mas muitas coisas melhoraram, porém, assim, eu estou tão desatualizado, que até eu fiquei com receio de montar um, falei, cara, eu vou montar um, mas eu nem lembro como é que monta mais PC, há muitos anos que eu estou em notebook gamer, eu não lembro mais como é que monta PC, que aí, entra uma coisa, graças a minha experiência com notebook gamer, a gente vai agora para a área 2, upgrades que eu fiz no meu PC, pichal, tá, e foi coisa de dois dias, o PC já chegou turbinando, que foi o que? Foi memória, tá, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no Kabum, sem mostrar a senha, espero que não mostre, só mostre meu e-mail, tá bom, só mostrando meu e-mail está suado, e aqui vocês vão prever, ó, em minha conta, deixa eu ver aqui, meus pedidos, cadê, meus pedidos, tá até aqui, foi no Pay, eu comprei essa memoriazinha aqui, uma XPG, tá, tá, eu paguei mais barato que isso aqui, mas, essa memória aqui, de 3,200 MHz, como eu falei para vocês, DDR4, 16 GB, que aí, somando, fiquei com 24 GB, como vocês já estão cansados de saber, que eu já falei com vocês, que tá aqui, vocês vão prever aqui, que tá, 24 GB bonitinho aqui, tá, entrei a 2,666, porque eu fiz um leve overclock, tava em 3,400, mas eu abaixei um pouquinho, porque ficou instável, em alguns jogos também, é a mesma coisa do negócio, mas, tá aqui bonitinho, tá, e, antes que alguém fale, porque eu sempre recebo essa pergunta, não tem o lance do flash, acho que é flat mod, né, que vocês falam, que tem que ser memórias iguais, e tal, galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês, sobre a memória RAM, do que eu sei, sim, o ideal é ter duas iguais, para não ter nenhum tipo de incompatibilidade, o ideal é ter duas iguais, porém, não é uma regra, você pode ter duas diferentes, e, você só tem que, assim, seguir, pelo menos, uma linha base, a mesma frequência, pelo menos, ou seja, a memória que já veio nele, é de 13200, então, eu comprei mais de 13200, a mesma frequência, e, se possível, mesmo CL, tá, não é obrigatório, mas, se possível, mesmo CL, feito isso, vocês podem comprar memórias de qualquer lugar, pode ser a Asgard, pode ser a XPG, pode ser a Corsair, a Data, é, Kingspec, por aí vai, por aí vai, vocês podem ver, o Kingston, o que tiver disponível, vocês podem comprar, só sigam uma regra, de pelo menos, ter o megahertz igual, pelo menos, pelo menos, porque aí pronto, galera, é tranquilo, entendeu, só botar e foi, tanto que eu botei, tô usando aí, tempão, não tive problema algum, não tive problema algum, porque assim, eu vejo muita gente botando um negócio apocalíptico, né, não que vai acontecer uma coisa, o PC vai ficar ruim, vai travar, vai, meu PC tá aí, tô jogando tudo de boa, não tive problema algum, então, suave, galera, suave, como eu falei, eu não paguei isso aqui, eu paguei 220, só que teve o, o frete e tal, são 250 e pouco, se não me engano, tá, mas, tranquilinha, inclusive, eu pretendo comprar outro, para fechar 32, mas não é para agora, não, e outra, confesso a vocês, que não é por uso, porque 24 GB, tá muito mais do que o suficiente, mas é pela simetria da coisa, porque, essa memória tem RGB, e a outra não, cara, eu odeio RGB, mas, quando eu vejo uma memória piscando aqui, e a outra não, me dá um toque, sabe, eu falo, não, cara, ou os dois são iguais ou não são, então, mais para frente, eu vou comprar outro igual, mas não é agora, inclusive, ela aumentou de preço, e não vai ser agora, nem a pau por causa disso, mas, saibam, que eu comprei, essa memória aqui, e adicionei, tá, o que mais que eu fiz nesse PC, que aí, já vamos para a área de, um pouquinho acima, tá, um pouquinho acima do básico, e que, eu já ensinei no canal, no notebook, e que foi o que me fez fazer aqui, que é, o que, o Under Voltage, como eu falei com vocês, né, que eu já ensinei para vocês no canal, como faz no notebook, porém, aqui, como é um PC de mesa, eu posso fazer um Overclock também, inclusive, o programa que eu já mostrei para vocês várias vezes, da própria Asus, que é esse aqui, Asus não, desculpa, da Galaxy, que inclusive o próprio lá mostrou para vocês, que é esse aqui, o One Clock, com ele, vocês vêm aqui, em One Clock OC, aperta aqui, ele vai analisar o sistema inteiro, e vai fazer o próprio Overclock, aí você só aplica aqui, e foi, ele vai fazer sozinho, sem você pensar em nada, ele vai fazer sozinho para você, não vou apertar aqui, porque você não vai tirar o meu, que eu fiz sozinho, ainda é mais, inclusive, vocês podem mexer aqui também, como se fosse o MS After Bunny, vocês podem mexer na voltagem, tá, no clock de memória, no power máximo, na temperatura máxima, que já veio com 83, e não chega nem perto de 83, cara, essa placa de vídeo nunca chegou perto de 70 graus, para o sistema DR, assim, não chega mesmo, e digo mais, eu estou usando o programa do NVIDIA aqui, que é o NVIDIA Broadcast, que vocês estão vendo aqui embaixo, que ele bota o efeito no microfone, no alto-falante, e na câmera, e ele fica puxando da placa, ainda assim, com isso aqui ativo, porque está sendo ativo agora, vocês estão conseguindo ver um efeitozinho aqui na câmera, está sendo feito pela placa de vídeo, ainda assim, vocês podem ver que ela não esquenta, cara, muito suave, muito suave mesmo, tá, a outra coisa que eu fiz foi ver o Overclock no processador, eu comecei usando esse AMD Ryzen Master, inclusive ele vai dar um aviso aqui assim que eu abri, que ele vai falar, Overclock pode estragar seu PC, não seja retardado, eu boto, não, eu sou retardado, ok, e feito isso, ele mostra tudo aqui que eu não entendi porcaria nenhuma, mas eu não entendi porcaria nenhuma mesmo, assim, como eu falei, eu estou muito tempo longe, ainda mais de AMD, eu estou acostumado com Intel, com Intel XTU, então, quando eu abri isso aqui, cara, eu fiquei perdidaço, eu falei, caraca, o que eu faço aqui nessa merda? Uma coisa que eu achei muito interessante, é que esse próprio AMD Ryzen Master, ele faz o mesmo que o One Click, ele tem os profiles aqui, se você apertar o profile 1, ninguém me morde, seja o que for, ele tem aqui um Auto Overclock, tá, ao apertar no Auto Overclock, ele próprio vai analisar o seu sistema, e fazer um leve Overclock, quando eu botei, ele botou meu sistema em 4.3 e uns quebrado, não foi muito acima, porque em Boost ele vai 4.2, então foi 4.3 e uns quebrado, ah, eu fiquei pensando, quantos que será que mexe nisso, né, aí eu fiquei analisando, Leona, eu percebi isso aqui, Boost Override, ele estava em 100, tá, ele foi para 100, aí eu pensei, cara, isso deve ser ali, mas eu não vou mexer em mais nada, pensa, nada disso aqui, eu vou mexer, eu vou deixar tudo automático, vou mexer apenas, nessa parte aqui de cima, nessa partezinha aqui, Boost Override, ah, eu botei 200, como está aqui, e ele subiu, foi para 4.450 MHz, de processador, eu salvei, ah, opa, acho que é ali, aí eu usei um pouquinho, né, joguei, joguei jogo muito pesado, fiz muita coisa, fiquei um dia inteiro só testando, e ficou estável, eu falei, opa, ficou estável, então mais 200, eu sei que funciona, vou subir mais um pouquinho, até que eu cheguei no 4.5, porém, aí eu já fiz na BIOS, tá, aí eu entrei na BIOS, comecei a analisar a BIOS, e eu vi que tinha essa opção também de Boost Override lá, então eu fiz direto na BIOS, eu fui, botei na BIOS, salvei, porque eu confio mais na BIOS do que no programa, né, salvei, deixei o resto do automático, volto aqui, liguei o computador e estava lá, 4.5 GHz, fiquei do redireto, jogando, forçando, e nada, ou seja, ficou, e a temperatura que eu mostrei para vocês quase não sobe, bem frio, tá, aqui tem como mexer na memória também, controle de memória, vocês podem mexer na parte do XMP, você pode botar automático, manual, vocês podem ver que cada um está em 1633, ou seja, uns 13, de 200 e pouquinho, o máximo é 4.000, mas eu não vou mexer, eu tentei botar essa memória em 3.600 e ele crashou, o sistema começava a crashar, dá um pau aqui, então eu tive que abaixar, porém, também tem muita coisa aqui, que eu realmente não sei mexer, essa parte de memória aqui, então, nem vou falar muito, porque eu nem sei o que fazer aqui, aqui tem a APU, caso vocês tenham um APU, claro, no caso aqui meu não é APU, entre outras coisas, esse programa é bem bom, tá galera, bem bom, bem completo, para quem entende então, aqui mostra, eu posso inclusive mexer aqui, na frequência base, a base de 3.600, eu posso mexer, se eu quiser, eu posso diminuir, aumentar, é só apertar a opção de editar aqui, aqui tem curva também, as curvas de controle, que eu posso botar aqui, de Alcores, Offset, aqui é Alcores, perca, eu não sei o que é isso, aqui eu preciso um Push Overdrive, e aqui um Auto Overdrive, Auto Overclock, desculpa, ele também vai fazer a mesma coisa, Auto Overclock, tá, ou seja, cara, assim, eu fiquei muito surpreso, porque hoje em dia, Overclock é tudo tão automático, e tão fácil, que eu fiquei muito surpreso com isso aqui, vendo essas coisas, porque na minha época de PC desktop, não era assim, eu tinha que mexer em tensão, e um monte de coisa no PC, que era um saco, e eu tinha até medo de mexer, esse aqui, cara, eu fiz tudo automático, e o máximo que eu fiz, vai ajustar uma coisinha ou outra, entendeu, então, como eu falei com vocês, o upgrade que eu fiz foi memória RAM, tá, botei mais 16, que eu mostrei, e o Overclockzinho nas peças, e meu computador agora tá perfeito, nada a reclamar, tá, assim, vamos encerrar o vídeo aqui, falando, minha experiência com a Pichal foi excelente, tá, foi maravilhosa, não tive problema algum, o pagamento foi, na hora que eu paguei no Pix, vocês puderam ver aí, super rápido pra sair, já foi despachado no mesmo dia, me entregou na segunda-feira, simplesmente comprei na sexta, chegou na segunda, muito rápido, tudo bem que o sul pro Rio não é tão longe, mas ainda assim, muito rápido, eu fiquei muito surpreso, porque eu pensei que fosse ser o quê, sei lá, eles dão até sete dias úteis, então eu fiquei esperando até sete dias úteis, eu falei, deve chegar com uma quarta ou quinta-feira, não, chegou na segunda, cara, eu comprei na sexta, chegou na segunda, o final de semana ele veio e chegou na segunda-feira, um dia útil, cara, realmente me surpreendeu, tá, de parabéns a Jedlog, que fez a entrega, no caso foi que eu escolhi Jedlog, e tá, de parabéns a Pix, pelo cuidado, porque realmente chegou aqui, cara, maravilhoso, sem nenhum arranhão, sem nenhum arranhão, sem nada, sem nenhum defeito, 100% funcional, eu simplesmente ligo, a única reclamação que eu tenho da Pix é o Windows, porque eles mandaram com o Windows 10, desatualizado pra caramba, tá, inclusive nem o Nvidia, esse Nvidia que tinha o Experience, tá, ele só tinha só um, como se fosse um genérico, sei lá, eu acho que eles formataram, colocaram só o driver básico e mandaram, foi basicamente isso, mas assim, 100%, tá, parabéns pra Pixal, eu não tenho nenhuma reclamação até o momento, eu sei que muita gente reclama do pós-venda, e eu espero não descobrir, porque pra ter pós é porque teve problema, e eu espero não ter nenhum, até o momento, super feliz com a compra, não tive problema algum, e o vídeo é mais pra falar sobre isso, porque eu vejo que muita gente tem medo de comprar na Pixal, porque eu vejo muitos relatos de problema, de que a entrega deles é lenta, de que o produto chegou tudo quebrado, tudo amassado, tudo, então assim, eu acho que também depende muito do qual vocês colocam, como um transportador também, eu sei que tem muita, muita galera que não gosta já de log, e confesso que eu fui nessa história que custa mais barata, e também por uma coisa que eu tenho com o correio, que é raiva, porque eu tinha duas opções de preço bom, correio já de log, cara, sério, eu compro, sei lá, na transportadora tartaruga, mas eu não gosto de usar correios, correio é muito ruim, mas é muito ruim, cara, é muito, nossa, desculpa quem gosta do correio, eu sei que tem gente que protege, tem aquela coisa política, que a galera fica brigando aí, não tô falando nada disso, essa graça, eu tô falando isso no serviço mesmo, mas é muito ruim, cara, correr é muito ruim, ah, é tão ruim, é que eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas é tão ruim, que eu tô com um produto aqui que eu comprei, já vai fazer cinco dias, e aí, não sei se vocês conseguem ver, só se mexeu duas vezes até hoje, mano, e uma praia que tá em São Paulo, eu moro no Rio, já vai fazer cinco dias, pra ter uma ideia de como é correr ruim, ah, mas não foi Sedex, foi PEC, foi não sei o que, cara, nem que fosse PEC, acho que foi PEC até, mas ainda assim, de São Paulo pro Rio, mano, de avião deve ser o que, 40 minutos, pra que demora sei lá quantos dias pra entregar uma parada, sabe, então, ainda assim, o preço barato que tinha lá do Corrê era PEC, não era Sedex, então, sabe, e outra, eu já recebi muita coisa do Corrê aqui amassada, com a caixa amassada, com a coisa meio, então eu tenho receio, então eu fui na Jadlog por preço, tá, não foi nem por preferência, ah, porque ele é boa, não, fui por preço porque eu já tinha experiência de comprar um iPhone, e veio pra Jadlog, foi super de boa, inclusive, uma coisa que aconteceu comigo, que pode ser que não aconteça com vocês, foi uma moleque que trouxe pra mim, tá, ela bateu na porta errada, porque aqui tem dois números, né, eu moro no fundo, aí é meio complicado, mas, cara, o moleque me viu, ah, você é o Franco Luiz e tal, tá, entregue e tal, cara, a mulher simplesmente se ofereceu até pra entregar pra mim de casa, falou, quer que eu leve lá pra dentro pra você, porque é pesado, eu boto lá dentro na sua casa pra você e tal, e tal, foi, não, não, não precisa brigar, eu levo e tal, então assim, cara, nada, assim, não tem nada a reclamar da Jadlog, até o momento também, tá, na minha experiência, eu sei que vai variar de pessoas, do lugar também, pode ser que a Jadlog do Rio seja boa, e a de São Paulo seja ruim, não sei, tá, mas, é isso, o computador, como eu falei, não é que não é uma recomendação, eu tô falando que não é recomendação, mas eu recomendo pra quem tem um dinheiro igual o meu, contado, e eu acho que do preço dele a melhor coisa é ele, agora, se eu puder fazer um esforço e pegar aquele outro que eu mostrei, cara, é muito melhor, é muito melhor, só a 6.600, é sei lá, um 50% mais forte que a 7.50, então, sabe, só aí vocês já estão ligados, mas aí vocês vão ter que aguentar as coisas da MD, que eu tenho muito preconceito, inclusive, que eu mostrei pra vocês, amigos, tem problema com a MD, te mostrei, inclusive, um jogo que eu jogo, tá aqui, The Finals, tá instalado, eu jogo ele direto, aquele aqui, The Finals, 36 horas que eu joguei, tá, tá aqui, The Finals, e, cara, crachando direto, e a semelhança entre os dois amigos que eu tenho, é de questões MD, então, sabe, não tem como eu não associar, mas aí vai muito também de sorte, porque procurando na internet, vídeos, eu vi gente rodando na 6.600, e eu vi gente rodando aqui na 5.500 XT, então, é azar, aquela coisa sempre, e é isso, galera, ficamos por aqui, obrigado a todos que ficaram aí, quem quiser se inscrever, se inscreva, e nos vemos no próximo vídeo, falou, galera. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL